beleza pessoal do youtube a jcc vem aqui hoje mostrar demonstrar na prática mais uma vez a pedido especial do cliente é uma forma de lajotas fabricando uma por vez ela é única tem as duplas e tem uma por vez que é simples forma simples aqui está ela top de linha com placa de disforma o que lembra ela leva forma leves com o galvanizado a peça aqui ó joga-se a peça de disforma dentro a placa disforma que tanto faz colocar de um lado de outro ela vai ficar normal está caçando canto quando for encher a forma só prestar atenção na questão do alinhamento você não encher ela fica de lado aqui é sempre segura com a mão faz alinhamento dela segurando você coloca mais massa de um lado ela ela como ela desestabilizada um pouco devido a essa folga aqui ela pode ser que ela vai para um lado aí a questão de prática com o cliente gostou dos nossos vídeos aí se inscreve no canal compartilhe com amigos só se inscrever aqui embaixo quem vai passando pela primeira vez aqui está nossas redes sociais é jcc estamos localizados aqui no ceará bonitizinho mauriti de ceará oito 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 nove nove quatro três cinco quatro quatro zero cinco whatsapp vamos fazer o teste dela aqui agora uma forma também uma das mais procuradas tanto essa como a forma a forma dupla aqui ó segura o alinhamento dela aqui ó com a mão aqui ó normal bem simplesinho leve uma forma leve de vinha expor completa a forma e ó ficou completo ela fácil de fabricar não é tão difícil mas porém assim vai ter que o cliente se ele não tem tanta experiência pegar uma certa base para fabricar o produto bate normal ó precisa dar uma pancada muito com força demais pegar as pancadas também né e é uma jogada para fazer antes que alguém vai fazer na produção é pouco seguinte tô falando aqui para produzir coisa pouco alguém quer fazer um serviço em cima tão banheiro uma laje sem pequena e tem a sua própria forma para fazer no serviço né normal comparte bem essa parte de cima aqui é bom dá sempre uma pressionada aqui ó vai ter que ter um certo macete na puxada na sacada da forma porque é uma forma simples é normal cair vem quando caiu uma porque porque ela é fina a estabilidade dela é fina só dá certo tempo ela é sete por o povo vinte ou trinta e cinco fora fora de encaixa em caixa que é normal umas pancadinhas aqui leva para não estragar muita forma e ó tá descolada percebe na nas pancadas ela tem duas abazinhas nas laterais justamente por isso porque se você for puxar ela sem nada sem a placa de surro com certeza ela vai vir agarrada nos cubos aqui ó calço dois pés nas duas orelhinhas dela aqui ó pressiona para baixo dá um efeito desengangorra e saca saca-forro ela tem um ângulo de suor é boa de se formar caso você queira dar uma pancadinha aqui ó só para dar descoladinha e boa ó já saiu normal usa-se a tampa para apoio como se diz é normal cair vem quando caiu uma porque ela sozinha só quando as duas ela dá qualquer morgadinha que ela se escola uma na outra e assim obedecendo ó quando for apoiar a tampa dá uma pequena aliviada de pressão aqui em cima ó descola ela normal dá descolar aqui ó morrogar um pouco aqui ó e puxa e a qualidade dessa lajota aí normal cair vai ver quando caiu é normal isso aí e a qualidade dela aí ó sim isso aí tudo é questão de de técnica a massa aí quatro por um medidas exatas ou três por um quanto mais forte a lajota melhor e para não haver nenhuma a instruição né na hora não desperdiço na hora de manusear ela quebrar fácil é uma lajota muito resistente ela é boa e a qualidade dela aí gostou de deixar o nosso vídeo aí mais uma vez esclarecidamente se inscreve no canal compartilha com amigos isso aqui vai um pedido especial para o nosso o nosso cliente foi feita a compra ontem vai ser postado hoje esse vídeo espero que ele goste isso aí vai praticar ele vai juntamente com a forma dupla de furos quadrado forma dupla de oito furos 9 por 19 por 19 gostando de se inscrever mais uma vez no canal agradecemos pela inscrição dos nossos inscritos ontem nunca mais o momento é esse e amanhã só pertence a deus até o próximo vídeo